A CIDADE NO BRASIL 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 Onde é que está isso, Pedrosa? Lucas 10, lê lá. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria. Maria se põe a ouvir Jesus Cristo sentada aos seus pés. Já Marta não. Paranoica para lá e para cá em muitos serviços. Achando que só ela estava abalando, só ela era a última cocada do tabuleiro. Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Lucas 10, lê lá. Então eu acredito que o Sandro, a Valdirene e outros tantos aí da internet estejam nesta mesma paranoia. Só eles acham que são a última cocada do tabuleiro. E você que defende o Sandro e a Valdirene sem ter base bíblica, por favor, pelo amor de Deus, não insulte a sabedoria. Não insulte a sabedoria. Então, tendo dito isto, a proposta deste canal, vamos lá para a matéria em questão que eu quero mostrar aqui. Do porquê eu estou combatendo veementemente a Valdirene, o Sandro. Recentemente eu estive lá no canal da Valdirene. Eu estive aqui no canal da Valdirene e pude perceber que a Valdirene, ela tirou... Está aqui, eu estou no canal dela, recentemente fui dar uma olhadinha lá e ela tirou a foto do Bolsonaro. Está lembrado que tinha uma foto do Bolsonaro aqui? Inclusive, ela está até ao vivo lá no canal dela. Olha aqui, dia 6. Está ao vivo. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Desce a voz do seu criador. Deixa eu dar uma pausa aqui. A foto do Bolsonaro foi substituída pela bandeira de Israel aqui, olha. Uma réplica da bandeira de Israel. Tem até uma foto aqui em cima. Então é assim, a Valdirene, ela tirou a foto do Bolsonaro. Eu acho que é porque não vai dar mais mídia. Vamos orar para que ela não bote a foto do Lula aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é o outro canal que ela tem. Quando ela começou, ainda tem a foto de quando ela começou, né? Atacando, não. Combatendo a irmã Nadir. Eu me lembro do primeiro vídeo que ela fez, combatendo a irmã Nadir. Chamando a irmã Nadir de herege, né? Por causa das profetadas da irmã Nadir. Mas aí o que está? Ela combateu tanto a irmã Nadir que acabou caindo no mesmo engoldo da irmã Nadir. De profetada, revelamento, adivinhação e avisagem. E é por isso que eu estou aqui combatendo, não somente a Valdirene, mas combatendo o Sandro. Veja, ela tirou a foto de Bolsonaro daqui, mas ainda continua com aquela paranoia política. Está aí os vídeos na grade do canal dela. Ainda continua com a paranoia política. Vem cá, olha aqui, esse vídeo aqui, não foi desta vez. Mas, vem cá, tu não tinha profetizado que iria ser desta vez? Você tinha profetizado, porque eu tenho vídeos aqui mostrando que você profetizou a vitória de Bolsonaro. Tem esse vídeo aqui, as consequências serão gravíssimas. Ainda continua na paranoia. Nem tudo o que parece é. Ele será expulso. Ela está dizendo que vai acontecer alguma coisa, um tipo de intervenção, que nem o Sandro falou. E o Molusco vai ser expulso, segundo a perspectiva da Valdirene. Mas, voltando aqui, ela tirou a foto do bezerro de ouro Bolsonaro, só para constar, eu votei em Bolsonaro, ok? Só para constar, eu votei em Bolsonaro, mas não tenho. Eu não tenho presidente de estimação, pastor de estimação, missionária de estimação. Não tenho. Meu compromisso aqui é com a Bíblia, com as Escrituras, com a veracidade do Evangelho. É esse o meu compromisso. Não tenho um pastor, obreiro, bispo, presidente de estimação, não. Tá bom? Voltando aqui, eu quero mostrar outra coisa também aqui, que o Sandro, ele continua nesta mesma paranoia. O Sandro continua nesta mesma paranoia e parece que saiu um artigo no jornal, dizendo que o Sandro, o Sandro tem até um vídeo, né? Ele falou que a polícia, ele foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento. E existe um artigo dizendo que ele é um dos muitos que estão aí na internet disseminando fake news. instigando o povo a se preparar para alguma coisa. Isso está no canal do Eric Ribeiro. Tá certo? O Eric Ribeiro. Quero aqui até mandar um abraço aí para o Eric Ribeiro. Viu? O Eric que também tem denunciado as mentiras do Sandro, as mentiras de outros hereges aí. E a gente segue nessa apologética, porque o objetivo da gente aqui é combater essa turma que estão promovendo fake news, que estão produzindo falsas esperanças, falsas esperanças na vida, no coração de muita gente que estão aí com uma perspectiva de que alguma coisa vai vai acontecer quando não vai acontecer nada. Vai acontecer aquilo que Deus determinou para acontecer. E se o novo governo é uma forma de Deus punir seu povo para o purificar, glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus usa, tá entendendo? Deus usa até a tormenta. Para da tormenta, do desastre, da calamidade, ele extrair alguma coisa produtiva. Produtiva. E isso Deus faz. Muitas vezes Deus, para corrigir seu povo no passado, Deus permitiu que os assírios, persas, babilônicos, filisteus, se levantassem contra o povo de Deus. Então, muitas vezes, muitas vezes, Pai do Céu permite com que isso aconteça. Pai do Céu permite com que isso aconteça. Aqui tem um vídeo do... Deixa eu botar esse vídeo aqui. Eu separei ele aqui para mostrar a você. Tem um vídeo do Sandro. O Sandro, nesse vídeo, está dizendo isso aqui. Veja só. Epa, a Bíblia agora não. O Sandro está dizendo aqui, nesse vídeo, assim. Vou contar para você agora. Ele vai contar. Vai contar. Uma visão... Sim. Que o pastor Sandro teve ontem. Uma visão espiritual. Eu já quero avisar isso para depois alguém não falar bobagem. Ontem, na oração. Né? Ontem, na oração. Quando o pastor estava orando aqui com os olhos fechados, eu tive... Eu vi algumas coisas. Algumas eu não posso te falar ainda. Algumas eu não posso te falar ainda. Ainda não. Eu vou esperar. Quando Deus mandar, eu falo. Mas tem uma delas que o Senhor me falou que eu posso falar para você. Eu vi o Bolsonaro ontem. Sentado na sua cadeira presidencial. Ok? E ele com alguns papéis. Tipo... Eu não sei como é que fala isso aqui. A3, papel assim? É isso que fala? Isso aqui é o meu rascunho, tá? Não liguei. É A3 que fala um papel desse aqui. Uma pilinha aqui de folhas. E eu vi escrito aqui, ó. Decreto. A4. Obrigado. Decreto. Eu vi por trás dele aqui. Prontinho. Na sua mesa. E assinado. Deus me mostrou. E não tinha só um. Não tinha alguns embaixo, assim, ó. Certo? São vários os vídeos que ele tem no canal dizendo que vai haver uma intervenção. Vários vídeos. Tenho esse aqui também, ó. Olha. Dê uma olhadinha nesse vídeo e veja o que ele diz. Veja o que ele diz nesse vídeo. Vamos lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Há muito tempo atrás. Eu não estou falando isso hoje. Isso está gravado em live aqui no meu canal. Há muito tempo atrás. Deus me deu uma visão e eu falei para vocês. Eu vi. Deus me levou dentro da sala do presidente Bolsonaro e eu vi em cima da mesa um documento assinado. É o quê? Quem me segue aqui há muito tempo sabe o que eu estou falando. Quem me segue aqui há muito tempo sabe o que eu estou falando. Nesse vídeo que eu acabei de postar. Não estou falando isso aqui hoje. Eu disse. Deus me levou em espírito. É o quê? Eu olhei na mesa do presidente e em cima da mesa tinha um documento, um decreto assinado. E já está assinado. Deus falou para mim. E não faz um dia, dois dias. Faz meses que eu falei. Falei aqui em live. Está gravado. Ah, eu acabei de mostrar aqui. Eu acabei de mostrar. Eu acabei de mostrar. Então, assim, essa turma, elas estão desenvolvendo na internet falsas esperanças de coisas que não vão acontecer, irmão. Não vão acontecer. Estão induzindo pessoas ao erro. Induzindo pessoas ao erro. Tem até um da Valdirene aqui, que eu já usei esse vídeo aqui para mostrar a você. A Valdirene. Ele vai voltar para trás das grades. De onde não deveria ter saído. Estão lembrados desse vídeo, irmão. Estou jogando conversa fora aqui. Todas as minhas mensagens são reveladas. E ele, como autoridade delegada por Deus, na nação brasileira, vai manietar o valente. Você já entendeu? As pesquisas mentirosas vão ter que anunciar numa porcentagem muito além. Está com os dias contados. Por que o desespero? Porque vai voltar para lá. Cuidado você lutar contra Deus. Cuidado. Aí vem com o terrorismo psicológico, né? Cuidado para você não estar lutando contra Deus. Julgando as profecias. Julgando o profeta. É uma lábia que essa turma tem. Para tentar se blindar diante da chuva de comentários que eles vão receber. E estão recebendo. Está entendendo? Eu acredito que a Valdirene tirou o quadro do Bolsonaro porque recebeu uma chuvarada de críticas. Mas eles ainda seguem na paranoia política do bezerro de ouro Bolsonaro. Está entendendo? Ainda seguem nessa paranoia política. Valdirene destilou várias profetadas. Sandro destilou várias profetadas. Tem até uma parte de um vídeo na internet que a Valdirene parece que ela cai na real. Agora acabou. É o quê? Acabou. Todo mundo, eita. Vambora voltar à nossa vida normal. Acabou. É o quê? Acabou. Para a viúva, acabou. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo está chorando. O negócio está sério. Acabou. É o quê? Acabou. Acabou. Será que ela teve um lampejo de lucidez, né? E acabou. Acabou. O que a gente tem que admitir é que a vontade de Deus se cumpre a risca. A vontade de Deus prevalece. Está entendendo? A vontade de Deus prevalece, irmão. Não adianta tentarmos querer que as coisas aconteçam do nosso modo para não acontecer de estarmos lutando contra a vontade de Deus. estarmos lutando contra a vontade de Deus. Se é uma ação de Deus, de que a nação brasileira passe por esse período de purificação, os cristãos brasileiros passam por esse período de purificação. Quem somos nós para lutar contra a vontade de Deus? Aí você poderia até estar me perguntando assim, mas Pedrosa, mas por que tanta gente segue o Sandro? Por que tanta gente segue a Valdirene cegamente? A Bíblia diz aqui em 2 Pedro, capítulo de número 2, eu gosto muito de usar esse texto aqui porque esse texto é uma realidade poderosa para o que estamos vivendo, irmão. É uma realidade bíblica. E também houve no meio do povo falsos profetas, como também haverá no meio de vocês falsos mestres, falsos doutores. Então, os falsos profetas do passado serão os falsos ensinadores do presente. É o que está aí na exegese do texto de 2 Pedro. Eles vão introduzir em convertamento heresias de perdição. E essas heresias de perdição que eles vão introduzir dentro do cristianismo, dentro do evangelho, vai culminar justamente na negação do soberano Senhor que os resgatou. Aí o versículo de número 2 aqui, olhe para ele. E muitos seguirão suas dissoluções. Dissoluções? Suas mentiras. Suas hipocrisias. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muita gente vai seguir essas pessoas. O Sandro, a Valdirene. Essa paranoia toda que eles estão vivendo. A paranoia da Marta, como eu falei no princípio desse vídeo. Vão, vão seguir. Infelizmente, lamentavelmente, eles vão dar ouvidos. Mais a eles do que a mim. E olhe, eu estou postando a Bíblia aqui. Mas por que eles dão ouvido a mensagem do Sandro? O Sandro também usa a Bíblia. Mas o Satanás também usou as escrituras para Jesus. Não se engane, não. Ele só não enganou Jesus. Porque, claro, era o filho de Deus. Está entendendo? Então, é assim. Muitas vezes, essas pessoas vão usar as escrituras de forma distorcida. Vão usar as escrituras de forma distorcida. O objetivo maior é sempre enganar quem quer que seja. Mas e você? Você acha que eu estou certo na minha argumentação? Você acha que o que eu estou fazendo aqui, nessa apologética, é bíblico? O que você acha, deixe nos comentários. Eu gostaria de ouvir aí a sua opinião sobre o que eu acabei de argumentar aqui. É apologética. É defesa do Evangelho. Eu estou usando a Bíblia no processo. E outra. Eu leio a Bíblia. Eu leio as escrituras. Se você não lê a Bíblia, não leu nenhum livro da Bíblia, e pensa em me desconstruir nos meus argumentos, é hipocrisia sua. Se você é um desses papagaios de internet repetitivos, você está repetindo o que você ouviu, mas você não tem conhecimento de causa, você não procura ler, então você é papagaio. É papagaio. Está entendendo? Um papagaio repetitivo, repetindo o que a Valdirene está falando, repetindo o que o Sandro está falando, o que o Gleice está falando, o Nadir está falando. É repetitivo. Você não tem experiência própria com as escrituras. Está entendendo? Aí vem tentar me refutar aqui no meu canal. Não faça isso, não. É feio. Não insulte a sabedoria. Amém? Vá procurar ter experiências com as escrituras, para depois tentar me questionar no meu posicionamento. Como eu falei a princípio, nós aqui fazemos apologética contra inovações, modismos, heresias e hereges. Nós confrontamos ideias, pressupostos, conduta, comportamento e caráter. Aí você pergunta assim, mas tu está julgando o Sandro, tu está julgando a Valdirene. Não julgue para não ser julgado. Mas lógico, eu não estou julgando para ser julgado. Eu não estou usando Mateus 7. Porque em Mateus 7, o julgamento que Jesus está falando ali é um julgamento por aparência. Porque você repara no argueiro que está no olho do teu irmão, não vê a trave no teu. É um julgamento por aparência, Mateus 7. E você está julgando como, Pedrões? Eu estou julgando com base em João 7. Já leu João 7? Leia lá, versículo 24. Jesus diz assim, olha, não julgue por aparência, porque você vai ser julgado, mas julgue segundo a reta justiça. Eu estou julgando segundo a reta justiça. Jesus fez isso porque Jesus era a reta justiça. Paulo julgou Pedro pela reta justiça, pelo Evangelho. Lá em Galatas 2, versículo 11, Paulo diz assim, eu, quando eu vi que Pedro não estava andando em conformidade com o Evangelho, eu o reprendi publicamente. Onde é que está isso, Pedrosa? Galatas 11. Galatas 2 e 11. Você não sabe disso porque você não tem costume com a Bíblia. Você nunca leu a Bíblia, é por isso que não sabe disso. Mas leia lá. Primeiro leia João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 7, versículo 24. Depois corra lá para Galatas, capítulo 2, versículo 11. Paulo corrige Pedro, o seu comportamento, a sua conduta, o seu caráter, com base no Evangelho, nos ensinamentos de Cristo, Paulo julgou o comportamento de Pedro segundo a reta justiça. Mas você não sabe disso. Sabe por que você não sabe? Porque você não conhece as Escrituras. Meu povo está sendo destruído por lhes faltar o conhecimento. Aí vem o herege, fala um monte de besteira, enche sua cabeça de abobrinha e você acredita. Ah, não toqueis no ungido do Senhor. Existe um contexto para isso, querido. Se essa máxima serve para os dias atuais na questão da igreja, então como é que fica Galatas 2? Porque Paulo, segundo a sua perspectiva nesta máxima, neste adagio, neste ditado, não toquei nos ungidos do Senhor, Paulo tocou em Pedro. Então você vai ter que rasgar Galatas 2 da sua Bíblia. Porque Paulo tocou em Pedro. Corrigiu Pedro publicamente. Se fosse pela mentalidade de alguns, Paulo não deveria fazer isso com Pedro. Paulo deveria deixar para lá. Paulo deveria orar. Ou Paulo deveria chegar a Pedro em particular e dizer, ó Paulo, não é assim não. O pastor Pedro é o pastor Pedro. Você não deveria ter corrigido o pastor Pedro publicamente. Se fosse na sua mentalidade, cheia de abobrinha, com a tua mente cauterizada pelo Sandro, Valdirene e outros, deveria ser assim. Então rasgue Galatas 2 da sua Bíblia. Porque Paulo julgou o comportamento de Pedro. Não somente isso, julgou publicamente. Não somente isso, corrigiu Pedro pelas Escrituras. Então sim, devemos julgar quem quer que seja que não esteja andando de acordo com o Evangelho. Sabe qual é o nome para isso? Teologia. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Amém? Deixe seu comentário. Se você é novo, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo. Venha ser membro do clube de membros parceiros deste canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Amém? Uma vez mais, eu agradeço a você pela sua participação aqui no nosso canal. Eu sou Presbítero Pedrosa. E este é o canal Apenas a Verdade. Deus abençoe. E este é o canal Apenas a Verdade.